Oi gente, tudo bem com vocês? Esse é o vídeo da desgraça Esse é o vídeo que a gente percebe que o nosso dinheiro foi pro ralo, menina Vídeo de acabados no ar, hoje eu vou contar tudo que acabou por aqui Tem maquiagem, tem cuidados com a pele, tem bastante coisa Se você gosta de vídeo de acabados, minha nega Não esquece de curtir o vídeo pra mim, tá? Se você tá chegando no canal agora, seja muito bem-vindo Não esquece de se inscrever no meu canal Compartilhar com as amigas Compartilha com todo mundo, deixa seu comentário aqui Vamos conversar um pouquinho, eu adoro responder o comentário de vocês, tá certo? Vou começar falando dos cuidados com o corpo Tem dois produtos Hidratante de baunilha de Madagascar do Boticário Esse daqui é da embalagem antiga Eu comprei logo que trocou de embalagem, né? Mas como eu comprei pelo catálogo, acho que eles acabam mandando o estoque antigo Então já faz um tempinho que eu comprei Uso, gosto, amo, sou apaixonada por esse cheirinho Compraria de novo sim Só que agora eu tenho muito hidratante Eu tô com um monte de hidratante da Natura Tenho um da Eudora de baunilha Quando acabar todos os meus hidratantes, quem sabe eu compre esse daqui de novo Mas eu amo esse cheiro Essa linha da Nativa Estana E o spa do Boticário é maravilhoso Eu tô com... Ó, um probleminha, né? Sei lá, gente, as palavras não estão saindo direito Se eu gaguejar no vídeo, vocês relevem aí Porque eu tô com um probleminha de insônia, né? Bem sério aí Então eu tô meio virada sem dormir e tal Então, mas... Deixe, deixe Estamos aqui gravando vídeo, né? Vamos falar desse negocinho aqui Que eu não sei nem que nome que dá isso Mas era uma serinha pra cutícula Da The Beauty Box A embalagenzinha é assim Eu não sei como que é o nome Porque não tem nada, ó Tá só aqui The Beauty Box Não tem nada É um potinho verde Mas era uma serinha Pra colocar nas cutículas Essa serinha era boa Eu ainda prefiro da Granado Ela era uma serinha que depois que você colocava nas unhas Ela derretia bem E quase que virava um olhinho Era bem legal Comprei pra experimentar Eu ainda tenho uma da Natura Mas eu acho que essa daqui não seria a minha primeira opção Temos muitos produtos de cuidados com o rosto Vou começar falando desse creme anti-rugas pra noite Da Corês Esse daqui é o de castanha Eu comprei há muito tempo Efeito anti-idade, né, gente? Eu sempre falo nos vídeos que eu falo de protetor celular Creme pros olhos Eu sempre falo É muito difícil a gente ver o efeito anti-idade, né? Porque eu tô vivendo E eu tô passando creme Eu não tenho como saber Se com o creme seria Menos pior do que sem o creme Porque eu tô passando no rosto inteiro, né? Eu saberia o efeito dele Se no lado do rosto Eu passasse o creme E do outro lado eu não passasse Gostei dele Ele era um bom creme hidratante Mas deixava a minha pele Bem pegajosa Bem oleosa, né? Mas como eu usava à noite Não me preocupava Só que eu percebia que realmente Minha pele tá precisando de hidratação Porque eu acordava com a minha pele de manhã Com o creme totalmente absorvido Não é a minha primeira opção De creme hidratante Sei lá, anti-idade, né? Até a minha dermatologista falou Que eu precisava usar coisas mais fortes Então não é a minha primeira opção Mas pode ser que um dia Eu compre ele de novo sim Porque ele não é um produto ruim Vamos começar agora Com as embalagens cortadas Protetor solar da Vichy Anti-idade Tem até resenha Falando dele aqui no canal Uso muito Amo Adoro Tá até limpíssima a embalagem É um protetor solar maravilhoso Inclusive pra quem tem pele oleosa Pra você entender um pouquinho melhor O que eu acho desse protetor solar Dá uma olhadinha lá na resenha Que tá bem completinha Dois cremes pra região dos olhos Então acabou esse aqui da Eudora Que é o Dermotage Total Regenerate Sei lá, eu não vi muito efeito Nesse creme aqui, tá? Sinceramente Não vou comprar de novo Porque eu achei ele Sem propósito Não vi nada de efeito Nem muito hidratação, tá? Eu não vi nesse creme Então pra mim ele é um pouquinho Sem propósito mesmo E o outro que acabou é esse aqui Da La Roche É o Redemic R Para os olhos Não dá pra ver o nome, né? Ah, mas enfim Tá aqui, ó Redemic R Gostei dele Mas eu gosto mais do Yalucê Yalucê? Eu não lembro o nome Mas eu acho que é Yalucê Esse daqui eu acho ele Menos hidratante, sabe? Pra noite Esse daqui eu tava usando E eu gosto Pra noite Bem hidratante Tipo, melecado mesmo Então eu sempre tinha que vir com esse E pingar uma gotinha Do Essential Oil da MAC Pra deixar o negócio Bem poderoso Bem hidratante mesmo Mas é bom Eu gostei dele Achei um creme Com uma textura legal E tal Mas é muito bom Eu gosto dessa linha Da La Roche Prefiro o Yalucê Então é o meu próximo Na verdade não é nem o próximo Que eu vou comprar Porque eu vou comprar um outro Que a minha dermatologista Me recomendou Entrando na preparação de pele Pra maquiagem Eu tenho duas águas Eu tenho a Lindóia Essa daqui é uma água termal Normalzinha Boa, gosto Preço acessível Só que agora Eu tô usando menos água termal E usando mais os sprays Que é o caso desse daqui O Hydra Fix Gold Da Daisy Peroso Esse daqui era super gliterinado E ainda coloquei mais pigmento Da MAC Pra dar uma potencializada No brilho, né Claro que no dia a dia Eu não uso Com brilho Com glitter Assim, né Eu uso O Hydra Fix Da Daisy Peroso Normal Então eu tô preferindo Ao invés de água termal Eu tô preferindo Essas aguinhas aqui Questão de hábito Mas essa da Lindóia É muito boa Preço sensacional O custo-benefício É muito bom E esse Gold Fix Aqui é Gold Fix Hydra Fix Gold Da Daisy Peroso Amo, adoro Cheiro de baunilha Sensacional Compraria de novo Sim Eu comprei agora O sem brilho E é tão bom Quanto esse daqui Com brilho Sou apaixonada Maquiagem Tem algumas Coisinhas pra gente Conversar Vou começar com duas Amostrinhas De máscara de cílios Que acabaram Mas que eu acho legal Eu comentar com vocês Eu usei essa Máscara de cílios Aqui da MAC Em Extreme Dimension Lashes Ó Essa daqui Ela Não gostei Não é uma máscara Que eu compraria Ela tem este aplicador Apesar de ser um aplicador Que eu gosto De silicone Cerdas curtas Meio que ainda nem acabou Vocês estão vendo Que tem produto ali ainda Mas não fez Nada Nos meus cílios Não deu volume Não alongou Só pintou de preto Então não é uma máscara Que eu compraria O tamanho original dela Já essa daqui Da NARS Minha amiga Eu acho que essa daqui É uma que até lançou Nos Estados Unidos Agora Eu ganhei essa daqui De amostrinha Na Sephora Quando eu fui viajar Né Essa daqui É a Climax E eu acho que É essa daí Que a galera Tá falando agora Que tá bombando aí Nos canais das gringas E tal Maravilhosa Essa daqui Sério Eu que não sou De comprar a máscara cara Né Eu sempre falo aqui No canal Que eu Sei lá Eu não Não tenho essa pira Por comprar a máscara cara Mas sério Eu tô Bem considerando De comprar essa máscara Aqui no tamanho original Deixar meu rim Numa máscara de cílios Mas tô realmente Considerando Porque é bem boa A longa dá volume Deixa pretinho Dura o dia inteiro E não é muito difícil De tirar Sabe Então gostei bastante Duas bases acabaram Essa daqui de Eudora Eu não precisei cortar Gente Porque ela é bem fluida É a base da Eudora Soul Ultramatte Oil Free 30ml A minha é na cor bege Claro 2 Eu fiz um vídeo Testando novos produtos Da Eudora Onde eu testei a base E o pó É Não é uma base Que eu compraria de novo Assim Eu acho que tem bases melhores Bases que se adaptaram melhor Na minha pele Do que essa daqui Tá Então não vou comprar Essa base de novo Não é uma base ruim Eu já comprei bases Muito piores Que essa Que não se adaptaram Nada no meu rosto Essa daqui Só não foi Tão boa Quanto eu esperava A outra É da Mary Kay Que eu sempre compro Sempre recompro Faço várias misturas Com ela Tá sempre Aparecendo aqui No canal Essa daqui É na cor bege 4 É uma cor Que fica Boa No meu rosto Só que eu dou umas pingadinhas Assim De corretivo amarelado Pra ela não ficar tão pálida E daí É sucesso Então Por enquanto Eu não vou comprar Essa base Porque eu tô querendo Acabar com todas As minhas bases Será que eu consigo? Enquanto eu não acabar Com todas as minhas bases Eu não vou comprar Outra base Tô tentando Vai ser difícil? Vai Mas Né Quem sabe eu consigo Me deem forças Corretivo da Natura Na cor bege 2 Esse daqui É o antigo E esse daqui Eu fiquei muito triste Que acabou Eu ainda tenho mais um Nessa cor Né Ainda dá pra usar Um tiquinho Mas gente Esse daqui Tá vencido Então Eu não quero usar mais Porque Ah eu não sei Ele começou a ficar estranho Na região dos meus olhos E como ele tá vencido E tem tipo Bem pouquinho Eu já comecei até Dar uma raspadinha nele Eu já tirei O dosador Dele Tudo Então Eu achei melhor Não continuar usando Eu tenho outra cor Desse bege médio Eu também tô na fase De não comprar corretivos Tô querendo Não comprar corretivos Mas Se eu encontrar Tô passando assim Na rua E ver um bege médio 2 Da Natura Esse aqui O antigo Talvez eu compre Porque esse daqui Esse corretivo A cor dele É a melhor cor Que puderam inventar Na face da terra Amo essa cor Esse corretivo Ah eu esqueci de falar De uma máscara de cílios Essa daqui Da Ruby Rose A Lengthen Envelmizing Mascara Não gostei dessa máscara Quando ela tava nova Não gostei Quando ela tava velha Porque daí ela começou A ficar meio esfarelenta Nos cílios Não achei que alongou Não achei que deu volume Então não é uma máscara Que eu vou recomprar Vou falar de dois pós agora Esse daqui É o pó translúcido Da Candice Berenice Que sempre aparece Por aqui também Só que eu tô percebendo Gente Aliás Eu já percebi isso Há muito tempo Mas como eu amo Esse pó Eu não tava pensando Muito nisso Não tava considerando Muito isso Ele é muito caro Pra quantidade Que vem nele Ele vem Se eu não me engano Ele vem 5 gramas E custa tipo 60 reais É salgado Ele é um produto sensacional Ele sela muito bem a maquiagem Ele deixa bem sequinha a pele Enfim Ele é Sério Um pó maravilhoso Mas eu acho muito caro E vem uma quantidade muito pouca Eu já comprei outro pó Que não foi esse daqui Vem mais É mais barato Mas não é tão bom quanto Sabe? Então eu tô ainda testando Um custo-benefício aí Tentando achar um pó Tão bom quanto E mais barato Bom, esse daqui Não acabou ainda Ainda Porque olha a situação Deixa eu falar, né? É o Select Sheer O pó compacto da MAC Que eu amo esse pó Dá uma olhada na situação Da criatura, né? Ó Tá tipo Muito no finalzinho E eu não queria Deixar pra falar No próximo vídeo de acabado Porque vai demorar um tempão, né? Eu não sei nem a cor do meu Mas Talvez seja a NC25 Provavelmente Mas ele vai durar Sei lá Mais uma semana No máximo O que que Como que eu uso esse pó, né? Porque na verdade Eu uso Preferencialmente Pó translúcido E esse daqui Eu uso na região Das olheiras Pra selar meu corretivo Se eu selo o corretivo Com pó É Pó translúcido Pó solto A minha olheira volta Já tentei vários Até o da Laura Mercier Que eu comprei na viagem Até o da Laura Mercier Faz a minha olheira voltar Então A solução Da minha vida É selar o corretivo Com pó compacto Eu já comprei outro Se eu não me engano Eu comprei na cor NC20 Eu comprei uma cor mais clarinha Eu me arrependi De ter comprado Não porque não seja um pó bom Porque ele é um pó maravilhoso Mas depois que eu comprei Eu falei Putz, eu devia ter comprado Pó amarelinho Por exemplo Da Marina Smith Que é um pó Que eu quero testar Há muito tempo Devia ter comprado A louca Não comprei Comprei esse pó aqui da MAC Eu tenho pó da Vult Não gosto Acho ele muito pesado Nessa região Dos olhos Marca muito as linhas Apesar de que hoje Tá marcando super Mas eu tô Meio zumbisona Assim, né Então Tava com a olho inchada De manhã E ele deu uma murchada Durante o dia E acabou marcando demais Mas enfim Dos que eu já testei Esse daqui acabou Que foi o que menos Marcou as linhas de expressão Eu uso Uma quantidade Eu tento usar Uma quantidade mínima Pra fazer a selagem Aí do meu corretivo Pra realmente Não marcar Essas linhas de expressão Mas já comprei outro Agora vamos Terminar com esse, né Depois que acabar o outro Quem sabe eu compre O amarelinho Da Marina Smith Pra ver Se ele realmente É tudo isso que falo E é isso, meus amores Os produtos acabados Desses últimos tempos Aí foram esses Espero que no próximo Tenha muito mais maquiagem Porque eu tô querendo, ó Acabar com as minhas maquiagens Tá? Tô tentando fazer buraco Em tudo que é blush Em tudo que é contorno Em tudo que é bronzer E iluminador é mais difícil, né Porque a gente usa pouco Mas enfim Tô tentando fazer buraco em tudo E espero que no próximo vídeo Vocês estejam aqui comigo de novo Um grande beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau